Música 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 Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Música 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 Atravessada pelos raios de sol Música Na qual Se vai distinguindo A pouco e pouco Um jovem transparente Música Música A estranha figura aproxima-se e os pequenitos extasiados não ousam articular a palavra ao chegar junto a Deus disse não, não te mais sou o anjo da paz orai comigo e ajoelhando-se em terra provou a fronte até ao céu e orou desta maneira meu Deus eu creio adoro espero e amo-vos peço-vos perdão para os que não creem não adoram não esperam e não vos amam os pastorinhos imitam-no e repetem as palavras que ouvem pois o anjo entendo-se disse orai assim os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas a atmosfera do sobrenatural que envolveu estas crianças foi tão intensa que quase nem deram conta da sua existência durante um grande espaço de tempo tendo-me permanecido na posição que o anjo tinha deixado tindo sempre a mesma oração a presença de Deus sentia-se tão constante que nem mesmo entre eles se atreviam a falar o anjo desceu à terra para preparar os pastorinhos para acontecimentos futuros tal somo para deixar presente uma mensagem de paz na evocação da primeira aparição do anjo foi salientado que a mensagem deixada por ele aos pastorinhos foi uma mensagem de paz nesta noite de paz de luz de fé rezemos mais uma vez abe Maria cheia de graça sirem convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso vento agora e na hora da nossa morte amém rainha da paz amém 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 No verão de 1916, os três pastorinhos brincavam no terreno da casa dos pais de Lúcia, junto ao Poço do Arneiro. O Poço do Arneiro